Após um dia difícil, o ENEM 2016 aplica neste domingo o último dia das provas. Os portões fecharão às 13 horas do horário do Brasil e os candidatos terão 5 horas e meia para responder as questões de matemática, linguagem e fazer a redação. No segundo dia do ENEM, as mesmas regras do primeiro dia continuam valendo. O edital do ENEM permite que os participantes levem comida e bebida para a sala de provas. É possível que o candidato leve garrafa de água e lanches leves. O candidato pode levar potes de comida transparentes. Se você está com tudo pronto para as provas, pode levar bebidas e comidas, pode ir com boné, não pode ir com boné ou com óculos escuros, não pode levar smartphones ou tablets na fone de resposta, só use caneta transparente preta. Leve o RG no original, não é obrigatório imprimir o cartão de profumação, mas o ENEM recomenda levar o cartão impresso para ver detalhes sobre seu local de prova. E aí Obrigado.